E aí gamers, beleza? Aqui é o Leo, hoje galera vamos continuar aqui com o gameplay, com as gameplays aqui de F0 galera Vamos continuar jogando porque esse jogo aqui é muito bom galera, vamos lá, vamos jogar de novo né Vamos aqui apertar o Start e bora lá, foi Temos que tomar muito cuidado galera porque essa corrida aqui ela é muito difícil galera, muito mesmo Eu vou dar algumas dicas de passarela de uma forma mais fácil, não de passar ela em primeiro lugar porque eu ainda não descobri a forma As vezes eu passo assim de boa em primeiro lugar, só que é muito difícil passar, mas eu vou explicar algumas coisas Várias curvas dessa corrida você tem que largar o botão entre uns 3 ou 4 segundos, você larga bem rapidinho 3 ou 4 segundos o botão para você correr Na hora das curvas isso você faz, que é melhor você fazer isso que daí você não vai bater nos cantinhos né Batendo nos cantinhos a gente vai estragar o carro, o carro vai ficar todo errado e pode até explodir E a nossa barra de Life ali de Power acabar né Coisa que a gente não quer que aconteça né, porque a nossa barra ali não pode acabar Beleza, agora a gente carrega aqui um pouco do Power, agora a gente continua aqui Opa, eu tô bem desgovernado, eu tô bem desgovernado Opa, vira pra cá, vira, ai caraca, é muito difícil essa fase, sério, nossa Aí, consegui de boa, fiz o que eu tinha comentado pra vocês, larguei o botão bem na hora da curva Opa, não fiquem nesses cantinhos aqui ó, eu já fiz cagada ó, nossa, não era pra ter feito isso Porque daí você perde totalmente a velocidade, e aí complica as coisas Ó, tem atrás um, bem atrás de mim tem um carinha aqui ó Não sei que sou eu meio gay, mas é um carrinho tá, só um carro, mais nada Beleza, agora a gente tenta cá, beleza Galera, vamos curtir um pouco da música aí que eu tô meio tenso aqui, beleza Tô com medo de acabar morrendo galera, sério Eu tô indo muito bem, tô com uma cagada, vai dar Como é que eu tô em primeiro lugar galera, nossa, nem, eu nunca consigo, nunca acontece isso comigo Na boa, nessa fase é quase impossível Beleza, vamos lá, vamos lá Fazia muito tempo que eu não ficava tenso assim, jogando algum jogo bacana assim galera Quero passar em primeiro, mas eu tô vendo que vai ficar difícil, mas vamos lá Vamos fazer de tudo Parece que eu tô pêbado, não olha o jeito que eu tô controlando meu carro, nossa Vira, 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 vira Aí vai Não, não, não bate, não, não faz isso guri Beleza, usa o nitro, usa o nitro Passei, passei Feito Galera, eu passei Nossa, eu dei até um berro aqui, nossa senhora, nossa Beleza, vamos lá, vamos lá Eu tava muito tenso naquela fase galera, muito mesmo Porque eu quase nunca passo aquela fase em primeiro lugar, é muito difícil mesmo Se você for jogar e passar ela em primeiro lugar, olha meus parabéns Porque ela é muito difícil Essa corrida aqui, ela tem um diferencial porque ela fica indo pros lados assim Tipo, a própria pista vai te empurrar pra direita ou pra esquerda Isso é chato pra caraca, mas tem que tomar cuidado Vamos ficar aqui no meio pra pegar uma velocidade Não, não, não peguei velocidade, olha que lindo Essa corrida aqui é difícil Só que não chega nem perto da outra, né, na boa A outra ali é... não é de Deus, aquilo não é de Deus, na boa Beleza, tem que ficar aqui no meio, aqui no meio, aqui no meio Vamos, 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 beleza? Não, mas ela não deu tempo Beleza, vamos indo, vamos indo Opa Tá, vem tacar Opa Vamos curtir um pouco dessa música aqui, galera Sério, sério, vamos lá Eu tô até nervoso Cara, o que esse jogo tá fazendo comigo? Ele tá querendo me trollar, né? Ainda mais o que vocês tão vendo, né, meu? Olha isso, meu Eu tô no terceiro lugar, não pode Como é que eu não consigo ficar no meio? Eu não consigo entender Eu acho que eu devo ser muito, porra, na boa Olha que lindo, meu Olha isso, meu Pra quê? Não pode Não precisa Isso é desnecessário Beleza, segundo lugar Olha só Olha lá Ah, não Sai Larga Beleza, beleza Fica no meio, fica no meio, fica no meio Sai daqui Sai daqui Caraca Olha a velocidade, meu Eu tô aqui no topo de 3 mil Quando tu compra todas as coisas pro carro E do 800 por hora Tu tá louco Ai, ai Passei? Ah, Final Lab Final Lab Vamos lá, vamos lá Limite em terceiro lugar Tá, eu quero passar em primeiro Posso? Deixa eu ver Olha ali, meu Toma Olha lá Olha quem eu tô vendo Não Sai, 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 sai 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 da frente Sai, por favor Por favor Sai da frente Passei 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 Ufa Quase, galera Quase Quase Eu não passo de fase Foi complicado Sim, foi demais Nossa Foi muito difícil Galera, eu vou deixar essa fase aqui Pro próximo vídeo Tá, próximo vídeo vai ter essa fase aqui Deixa eu dar start Se vocês gostaram desse vídeo aqui, galera Porque foi um vídeo bem diferente Eu nem faço vídeos assim Com tanta tensão Eu fiquei muito tenso nessas duas fases Porque são fases corridas, né Muito complicadas Mas é isso, galera Deixa seu like, seu comento Favorita o vídeo pra ajudar no canal Também se inscreva no canal Compartilha aí Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Valeu e tchau